Sigol Mídia muito mais emoção no seu futebol! Mais um compromisso do Flamengo associativo recebendo hoje no CT das Vargens o Porto Alegre Imperial em mais um show de cobertura da Sigol Mídia. Hoje recebendo a equipe de Petrópolis, já foi visitar o Porto Alegre Imperial no ano passado. Mas eu acho que hoje é um momento diferente nosso. Espero que a gente consiga fazer um grande jogo e trazer a vitória para a galera. Hoje enviamos uma proposta diferente do jogo e esperamos sair com a vitória. Quando está valendo começa a partida. Dois dos maestros do Flamengo posicionados, Christian e Pablo. O Christian dá o passe no meio para o Martinelli. Tentou de longe pela linha de fundo, levando o perigo. Enfim, me ouviram, Jonathan, a primeira finalização mais incisiva do Flamengo. É, primeiro chute a gol ali, passou tirando tinta do travessão. Ele acelera. Pede opção na área. Bom corte do Rodrigo. Bola pelo meio para o Pablo. Mais à frente para o Peter. Bolão para o Rodrigo. Cruzamento a cabeçada! Subiu a bandeira. Subiu a bandeira. Mas a bandeira tinha subido. Bola para o Adiel. Lançamento. Tentou nas costas do Márcio. Boa recuperação, bom posicionamento do Márcio. Chute de longe pela linha de fundo. O quique quase engana o goleiro Hugo, Jonathan. Primeira finalização do Porto Alegre Imperial também de fora da grande área, né? No quique da bola. Bola quase enganando o goleirão Hugo, que foi esperto. Desviou essa bola, colocou para a linha de fundo. Fica uma polêmica aí da arbitragem em relação à marcação ou não do escanteio. Parece que a arbitragem disse que não. Teve três jogadores na barreira. Pablo na cobrança. Vai tentar de longe. Defende o goleiro. Na marcação. Bola pelo meio para o Peter. Bom domínio do Peter. Faz a curva ali. O contorno distribui bem para o Martinelli. Tem a bola esticada. Bola para o Pablo. Invade a área. Chute travado. Teve desvio. Ela sai pela linha de fundo. E escanteio vai ser cobrado. Bola na área. Ela sobe. De cabeça o Rodrigo. Completa o lance. O Peter defende o Thiago e manda para o escanteio. Que jogada trabalhada, Jonathan. Jogada de futebol. De cabeça para cabeça. Olha lá a finalização. Por último do Peter. O goleirão salvando. Fazendo grande defesa. O Thiago colocando para mais um escanteio. O Flamengo não sai. Mais à frente. Deixa com o goleiro Hugo. E já volta para receber. Agora a marcação dá uma prensada. Olha o Muniz saindo batido no lance. Passou direto o Cleitinho, cara. Ficou a ver na aviso com o R10 de Petrópolis aí, hein. Dele para o Rodrigo. O passe acaba saindo de presente. Vai de contra-ataque. Acelera por aí. Desarme pelo Muniz. Se esforça para evitar a saída. Corte pelo meio. E o passe sai fraco. Sai de presente para o Cleitinho. Lançamento longo. Nas costas da zaga. Se manda o Bruno. Lá pela ponta esquerda o Bruninho. Encara a marcação do Muniz. Corte para o meio da área. O toque. Bola na rede. Gol! Do Porto Alegre Imperial. Num lance totalmente individual do Bruninho. Recebeu o lançamento na ponta esquerda. Encarou a marcação dupla. E encontrou sinceramente espaço onde parecia não haver para colocar a bola. O Pablo, o Christian, o Gustavo, o Luizinho. A cobrança. O Hugo defende o Spalma para fora da área. Boa intervenção do goleiro Rubro Negro. Voltando tudo com o goleiro. A recuperação do Martinelli. Esperto no lance. Bola pelo meio para o Peter. Protege. De canhota. Coloca na trave. Que lance do Peter. Ô Jonathan. Eu vi essa bola lá dentro, Flávio. Na saída de bola errada da equipe do Porto Alegre Imperial. Se antecipou bem o Martinelli. Ganhou o lance. Tocou no Peter. Que disparou de fora da grande área. Um chute muito forte. Acabou ali batendo na trave. Faz a equipe crescer no jogo. É o que o Flá associativo faz agora. Está dominando mais as ações ofensivas. Está vindo para cima. Com mais poste de bola. O Porto Alegre encolheu um pouquinho. A Alexandre faz a costura pela esquerda. O toque para o Leandro. Mas aí precipitou no lance. Mateu pela linha de fundo. Só tiro de meta. Jonathan. Thiago Chaves bastante participativo. Vamos virar Mengo associativo. Nós queremos respeito. Aquela música que a galera já conhece. É ir com prometimento. Isso aqui não é Vasco associativo. Isso aqui é Flamengo associativo. Olha a bola cruzada para a área. O chute pela linha de fundo. Que chegada. Mais uma chegada. Ô Jonathan. Mais uma chegada forte do Flamengo associativo. Uma chance de ouro ali para o Alexandre. Finalizou de primeira. Você conferindo tudo com o show de cobertura. Se gol mídia. Muito mais emoção no seu futebol. Cobrança autorizada. Fácil, fácil para o goleiro Hugo. Para esse jogo. Estava jogando de certa forma no sacrifício. Esperamos que não seja uma piora da situação já existente. Olha o chute cruzado. O toque é bola na rede. Gol! Do Flamengo associativo. Peter. Numa bola colocada de pé direito. Dentro da área. Vai batendo na bochecha da rede. Morre nos fundos das redes. O Peter chega ao empate para o Flamengo associativo. Tudo igual no placar. Um para o Flamengo associativo. Um para o Porto Alegre Imperial no placar. Se gol mídia. E o detalhe desse gol. Jonathan. Lance bola parada dessa vez. Favorece aqui do visitante. Alex na bola. Cobrou quase rasteiro. O toque. Deixou escorar. Ela sobe demais. Martinelli na autoridade. No domínio. Gustavo. A bola passa pelo Marcinho. Sobra do passe na ponta esquerda. O Bruno tem opção. Vai tentar direto para o gol. Facilmente. Para ficar com ela. Disseram aqui no banco. É hora do gás final. Se manda o Porto Alegre. Se manda o Riquinho. Vai pintar levantamento. Muniz corta de cabeça. Olha a volta pela linha de fundo. Ufa, ufa, cara. Não é mole, não. O dia começou bem agradável. Mas agora o calor já pesa. Bola pelo meio. Sai da errada mais uma vez. A chance. Coloca. Hugo defende. Manda para escanteio. Boa intervenção do goleiro do Flamengo Associativo, Jonathan. Finalização do Brunão. No passe errado ali da equipe do Flamengo Associativo. Tática para a galera se recompor. Ainda mais nessa altura do jogo, né? É. Aquela falta para parar o jogo realmente. Para dar uma respirada e recompor a defesa. Porque se pega o contra-ataque ia dar ruim para eles. Lançamento na ponta. O Peter leva vantagem. Derrubado. É pênalti. É pênalti. Para o Flamengo Associativo. Peter leva vantagem na aceleração. É derrubado na área. Que tem amarelo também para o defensor. Jonathan, muito pênalti, hein? Muito pênalti. Realmente parecia uma jogada que não ia fluir. O Christian na bola. É a chance da virada. Você que acompanha a nossa live. É a chance da virada. Christian coloca. É bola na rede. Gol! Do Flamengo Associativo. Christian batendo o pênalti. Vira, vira, vira o jogo para o Flamengo Associativo. No CT das Vargens. Numa grande jogada individual do Peter. Quando termina o jogo no CT das Vargens. Dois para o Flamengo Associativo. Um para o Porto Alegre Imperial. Altíssimo nível como foi a primeira partida entre as equipes também. E não esperávamos outra coisa. Vamos falar que é quartilheiro da equipe do Flamengo Associativo, né? Autor do gol de empate, Peter. O Flamengo Associativo sobre ter cabeça nos momentos importantes da partida para conquistar essa virada. E valeu ali aquele gás no finalzinho mesmo. Já no cansaço máximo você conseguiu colocar na frente uma jogada que conseguiu fazer com que o Flamengo tivesse a chance da virada. E ela se concretizou. É muito feliz por mais uma vitória. Parabenizar também a equipe adversária muito qualificada. Eu acho que o jogo desse domingo aí foi bem competitivo. Mais uma vez o Flamengo demonstrou resiliência. Saímos atrás no placar. Mas mesmo assim não perdemos a cabeça. E no momento decisivo a gente conseguiu concretizar em gol. O jogo foi muito bom. Foi disputado mesmo. O time deles é muito bom. Mas acho que a gente dominou a maioria do jogo. E pô, fomos coroados aí com o pênalti no final. Que foi para mim uma satisfação. Porque já tinha perdido um pênalti aqui no jogo anterior. Então precisava fazer para poder me redimir aí com o técnico aí. O importante também é que essa invencibilidade está mantida. A equipe não perde, rapaz. Mais de um ano sem perder. Verdade. Já tem um monte de jogos aí. E a ideia é manter isso. A ideia é continuar treinando, continuar jogando. Para manter o máximo possível aí essa invencibilidade. E de preferência ganhando, né? Não é só manter a invencibilidade. A gente tem que ganhar. E é isso. Flamengo associativo vencendo com gols de Peter e Christian. De virada 2x1 para cima do Porto Alegre Imperial. Muito obrigado a você que nos acompanhou desde o começo dessa transmissão. A gente espera você no próximo compromisso do Flácio associativo. Valeu demais, galera. Sigam o Mídia. Muito mais emoção no seu futebol. Tchau. Tchau.